Sejam bem-vindos. Hoje, nessa semana de Raio-X do Enem, como a gente se autentrou o projeto, é interessante passar para você que a gente está fazendo uma análise apurada de todas as questões dos últimos, pelo menos, seis anos de Enem e focando com você os principais tópicos. A gente procurou pegar agora uma diversificação de tópicos, que é o que eu vou fazer com você, atuando em pontos que estão se repetindo muito, em pelo menos três de cinco últimos anos. Então, eu vou fazer questões de algumas provas de Enem e algumas semelhantes, mas que com certeza foram tópicos que estiveram presentes, pelo menos, em três anos dos cinco ou seis últimos anos de prova. Então, vamos lá. É muito comum atuar na matriz água. Água é um ponto forte de Enem. E aí as questões vêm com textos adaptáveis, principalmente focando o ciclo da água ou a estação de tratamento da água. Você pega, por exemplo, 2009, a prova anulada, a primeira questão era o tratamento da água. A prova não anulada, outra de processo de separação de misturas envolvendo etapas do tratamento da água. Ciclo da água em 2011. E você começa a observar que há uma repetição muito forte e, hoje em dia, com a escassez de água e os problemas de água, um dos pontos fortíssimos de atuação da prova. Acredito que, novamente, você vai ter questões de água. Ano passado ele botou uma dos tipos de água. Água dura, água salobra, se você lembra da questão. E você vai ver que ele vira e mexe, volta nos mesmos pontos do processo. E aí água é um ponto forte para fazer uma boa revisão para o Enem de semanas pré-Enem, as duas últimas, antes do Enem. É um tópico que eu tocaria com carinho. Eu faria uma revisão boa, tanto a parte do ciclo quanto a parte do tratamento de água. Ele foca nessa questão, principalmente o ponto do ciclo, onde você tem duas transformações de mudanças de fase muito usuais à evaporação, que leva a parte de água passar do estado líquido para o gasoso de forma natural, por absorção de calor. E quando você, nas altas atmosferas, tem um resfriamento da mesma, essa água, na forma de vapor, sofre condensação voltando ao solo. Mas o mais interessante é que você, quando joga essa água no solo e ela evapora, só a água evapora. Os sais minerais e outras substâncias que possam estar dissolvidos na água não sofrem evaporação. Então, por exemplo, esse é um dos problemas causados nos processos de irrigação artificial, porque você vai salinizando o solo e empobrecendo. Dá origem a um outro foco de questão, que é o problema da calagem para fazer a neutralização do solo e ele voltar a ser produtivo. Então, você vê que a água camba para vários tópicos distintos em função do seu ciclo. Desde o processo de formação de chuvas, as mudanças climáticas, as questões voltadas para a água são muito importantes. Nessa questão, ele fala, então, focando que a água sofre evaporação e só a água que, sobre o solo, vão parar os sais minerais. Isso aumenta a concentração de sais nas regiões em que você tem irrigação. Você vê que ele focou apenas o ciclo da água e ele quer que você analise, a partir desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação. Vamos lá, formação da chuva ácida. Não, a chuva ácida não é formada pela questão da evaporação da água. A chuva ácida é formada pela queima de substâncias, em geral, compostos de enxofre e nitrogênio, que geram óxidos ácidos, que quando chove, se dissolvem na água e óxidos ácidos em presença de água, geram ácidos, diminuindo o pH da chuva, fazendo com que, se ela baixa de 5,5, passe a ser uma chuva ácida. Então, não tem nada a ver com o processo de evaporação. Perda de sais minerais no solo, já que são evaporados. Olha, se a gente falou que só a água é evaporada, os sais minerais não são evaporados. Aumento nos campos irrigados, olha aquilo que eu falei, irrigação artificial faz a água evaporar. Então, vai sobrar no solo uma concentração de sais minerais. Possivelmente, essa vai ser a resposta mais usual aqui, como consequência de um processo de evaporação da água. Perda nas plantas de substância indispensável, novamente errado, porque só a água evapora. Diminuição nos oceanos da salinidade, pelo contrário. Se a água evaporar no oceano, a concentração de solvente diminui, a concentração de soluto dissolvido em menos solvente aumenta. Então, seria justamente o contrário. Possivelmente, a letra C é a melhor resposta que você tem aí. Fica atento às questões de água. Elas podem trazer consequências em outras áreas e ele pode diversificar o assunto com você. Mas água é uma matriz quase certa de estar sempre presente nas questões do Enem. Questões envolvendo relações numéricas, comparações. Ele, muitas vezes, cria situações onde você tem que comparar uma quantidade, um peso, usa a densidade muito comumente nessas questões, é um tópico forte. Então, vamos acompanhar a ideia da questão. Segundo as regras de Fórmula 1, o peso mínimo do carro, do tanque vazio com o piloto, é 605 kg. Então, anota bem os dados que ele te dá. O piloto e o carro vazio, é 605 kg. A gasolina deve ter densidade de 725 a 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é a Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km. Isso quer dizer que cada curva tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é 75 litros para cada 100 km. Vê que ele vai fazendo você ter os dados adequados à densidade, o peso do carro inicial, o tamanho da volta e agora ele afirma que 75 litros cabem em 100 km de deslocamento. Agora ele vai montar a questão. Suponha que um piloto de uma equipe específica utilize um tipo de gasolina com densidade 750 gramas por litro. Usa muito da interpretação. A unidade é muito importante em provas do Enem. É nesse tipo de prova que você analisa os processos comparativos. O que ele quer dizer com isso? Que cada 1 litro dessa gasolina, volume que você coloca no tanque, 750 gramas é a massa que ela vai ter. Isso vai ser importante se você quer fazer um cálculo de massa final. Como vai ser o dessa questão? Esteja no circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento, caso ele pretenda dar mais 16 voltas ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo, para para pensar. No mínimo, se o tanque estiver vazio e o piloto no carro, 605. Mais o que? A quantidade de gasolina necessária para ele fazer as 16 voltas. Então eu tenho que pensar numa resposta que trabalhe o peso mínimo mais a gasolina que ele precisa. Então vamos lá. Se o volume de combustível é necessário para dar 16 voltas. Bom, se você tem 75 litros usados em 100 quilômetros, é a quantidade que ele gasta por quilômetro, 7 quilômetros é a volta, vezes 16 é o número de quilômetros que ele vai percorrer para as 16 voltas. Ele vai precisar de V. Então eu calculei necessariamente que 84 litros é a quantidade de combustível. Eu vou me adaptar a isso aqui, com certeza. 84 litros é a quantidade em volume de gasolina que precisa ter no tanque. Mas olha só, se a densidade da gasolina é 750 gramas ou 0,75 quilos em 1 litro, gramas por litro, para gastar 84 litros, eu tenho uma massa X de gasolina, 63 quilos. Então, se o carro vazio mais o piloto é 605, mais os 63 quilos de gasolina, você vai para 668. Essa questão tem uma interação matemática, mas ela é na parte de química e foi cobrado nela raciocinar com a densidade com o cálculo das relações numéricas. Muito comum. Quando o Enem não foca a relação numérica, tenha certeza, ele vai mandar uma distequiometria, que é um dos tópicos mais frequentes em provas de Enem que você tem por aí. Outra. A gente hoje vê muito a questão do diagrama de fases, das mudanças de fase, sendo atuantes nas provas de química. Como é que funciona a questão, e essa é uma questão importante para a gente discutir, do funcionamento de uma panela de pressão? Qual é a base do processo? Quando você cozinha a céu aberto, uma panela comum, bota umas batatinhas com água lá para cozinhar, o que acontece? Você aquece aquela água, quando aquela água atinge 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, ela começa a ferver. Então, ela não consegue mais passar daquela temperatura, porque aquele é o valor do ponto de ebulição da água. Então, enquanto eu tiver a pressão atmosférica de uma atmosfera, a água ferve a 100 graus. E aí, essa água tem uma quantidade de calor, que ela troca com o alimento. E ela, então, leva o alimento a cozinhar em um determinado tempo. Qual é a diferença quando você bota a mesma batata para cozinhar na panela de pressão? A panela de pressão vai, inicialmente, elevar a água a 100 graus Celsius. Ela vai começar a ferver. Porém, como a panela de pressão é um sistema fechado, o vapor que está sendo produzido, começa a exercer pressão sobre as paredes da panela e a superfície do líquido. Se a pressão aumenta no interior da panela, o ponto de ebulição da água aumenta. A água, então, para de ferver e começa a aquecer mais, 110, 120, 130 graus. Aí, ela começa a ferver de novo. Mas, se ela chegou a 130 graus líquida, ela troca com o alimento uma quantidade de calor muito maior. Logo, ela cozinhe o alimento com maior rapidez. Essa é a principal função do uso de uma panela de pressão. O aumento da pressão interna, fazendo com que a água aumente o seu ponto de ebulição, guardando mais calor, trocando com o alimento esse calor a mais, fazendo o alimento cozinhar mais rápido. Então, a ideia de funcionamento é essa. A válvula de segurança que ele cita é uma situação de peso. Enquanto esse peso é maior que a pressão de vapor, ele tapa o buraco, o orifício. Quando a pressão de vapor aumenta e supera o peso, ela empurra o peso para cima e o vapor escapa pelos lados. Então, a válvula funciona como uma medida de segurança para evitar que a pressão de vapor dentro da panela aumente muito e exploda a panela. Algumas panelas atuais têm uma segunda válvula de segurança, que garante ela não explodir, porque expulsa aquele plásticozinho da segunda válvula e escapa o vapor por ali. Mas a função dela é justamente regular a pressão de vapor no interior da panela para não ser maior do que a panela suportaria. Então, em termos de válvula, é isso que ocorre. Em termos de panela de pressão, é isso que vai acontecer. Sendo assim, qual é a vantagem do uso da panela de pressão? É a rapidez para o cozimento do alimento e isso se deve ao aumento da pressão de vapor interna, aumento do ponto de ebulição e uma troca efetiva de maior quantidade de calor com o alimento. Com isso, então, eu não posso dizer que a pressão no interior é igual à externa. A temperatura no interior está acima da temperatura no local. Sim, estaria. E aí, se está acima, eu vou trocar mais calor com o alimento e vou conseguir com isso cozinhar mais rápido. Então, a gente percebe que a temperatura no interior está maior porque eu aumentei o ponto de ebulição da água, fazendo com que ela, então, alcance uma temperatura superior. Essa é a ideia. Uma questão muito interessante e não é a primeira vez que ele mexe com a alteração no ponto de ebulição em função da pressão. Isso é muito importante porque é um assunto que pode ser tanto da área física quanto da área química e é interessante nesse aspecto, nas questões tipo Enem que a gente tem aí de interdisciplinaridade. Botei mais uma zinha que ele associou inicialmente o ciclo da água, mas não tem foco no ciclo da água. Tem foco num outro ponto importantíssimo de prova de Enem, as questões sobre ligações químicas, tanto as ligações interatômicas quanto as ligações intermoleculares. A grande diferença é que a ligação interatômica é uma ligação que acontece entre átomos a fim de fazer com que os átomos alcancem a sua estabilidade. Falamos, então, de iônica, covalente e metálica. Porém, quando o composto alcança essa estabilidade e ele coexiste com outras substâncias da natureza, começam a ocorrer interações entre as moléculas de uma substância e as moléculas de outra. Normalmente, essas interações são gerenciadas pela atração de positivo com negativo. Porém, dependendo do tipo de molécula que eu tenho e da eletronegatividade dos elementos envolvidos nessa atração, os tipos de interação serão mais fortes ou serão mais fracos. As pontes de hidrogênio são, em tese, as interações intermoleculares mais fortes que você tem, caracterizada por ser uma interação entre moléculas polares com elementos da mais alta eletronegatividade, flúor, oxigênio e nitrogênio, típico do HF, molécula da água, DNA, clássicos de prova. Se a molécula é polar, porém não tem esses elementos tão eletronegativos, então a interação é chamada de polo-dipolo. E, finalmente, se as moléculas são apolares, então as interações são extremamente fracas, induzidas ou temporárias, e são chamadas de forças de London ou forças de Van der Waals. É interessante, porém, notar, na prova do Enem de 2013, aquela questão das fraldas, que eu posso ter uma interação entre dipolos de moléculas e íons, que foi a interação de que a falda de pano, a falda descartável, acumularia mais água, seria melhor para reter água, porque as interações que aconteceriam seriam interações dipolo e íon. Isso pode acontecer, fique esperto, e não é uma coisa que o professor costuma te dizer, mas é importante dizer, porque já tivemos questões desse tipo. Mas aqui estava mais tranquilo, ele falava da água, falava do processo de evaporação e condensação, e com isso ele queria que você percebesse que tipo de interações estariam ocorrendo entre as moléculas de água. Para para pensar, a água, pela sua geometria molecular, é uma molécula polar, e uma molécula polar com presença de um dos elementos mais eletronegativos da tabela, o oxigênio, o segundo mais eletronegativo. Sendo assim, qual o tipo de interação entre moléculas muito polares que tem o famoso FON? Seriam ligações de hidrogênio ou as antigas montes de hidrogênio? Então, com certeza, quando ele fala das interações para as mudanças de fase, na água, ele está me empurrando para as ligações de hidrogênio. Essa foi uma questão do Enem, e eu tenho outros exemplos ao longo de uma próxima semana que a gente vai trabalhar com questões. Vou te mostrar umas outras questões onde ele faz o mesmo tipo comparativo. Ele cria uma situação inicial, dando uma certa substância, e a partir daí eu tenho que trabalhar o meu conhecimento, caracterizando a substância, em função disso, o tipo de ligação que estaria acontecendo ali. Fique esperto, porque ligação, e principalmente as intermoleculares, são muito usuais aqui. Outro tópico fantástico de prova. Você tem aquela questão da androfílica, as moléculas lipofílicas, as hidrofóbicas. O que ele quer dizer com isso? A gente percebe, nos compostos orgânicos, e as vitaminas foram questões já bem cobradas pelo Enem, que toda estrutura de composto que tem uma quantidade de carbonos muito grandes e não tenha grupos muito eletronegativos, são moléculas cujas interações tornam a estrutura apolar e, portanto, as ligações intermoleculares dela são muito mais fracas e elas não são atraídas por estruturas muito polares. Daí vem aquela história que semelhante dissolve semelhante. se eu tenho uma molécula apolar, ela vai dissolver mais facilmente uma molécula apolar. Se a molécula é polar, ela vai dissolver uma molécula polar. Então, o que ele busca nesse tipo de questão? Se você consegue perceber naquela estrutura, se aquela estrutura tende a ser polar ou tende a ser apolar? Se aquela estrutura tende a ser polar, ela vai ser facilmente dissolvível em água. Então, ela é uma substância hidrossolúvel. Mas, se aquela substância é apolar, ela não se dissolve em água. Então, ela vai ser uma substância lipossolúvel. Então, perceba que a base estrutural da questão é a sua capacidade de perceber a presença de muitos grupos eletronegativos ou não. Então, veja de cara o que eu vou te contar. Olha para essa molécula. Praticamente formada por cátomos de carbono. Nenhum grupo muito eletronegativo na estrutura dela. O que faz com que seja uma molécula extremamente apolar. Então, ela se dissolve bem em moléculas apolares. Isso nunca ia se dissolver na água. Basicamente, vai se dissolver apenas em moléculas lipídicas que são ligadas a moléculas apolares. Agora, por outro lado, perceba essa moléculazinha aqui. Grupo hidroxila, grupo hidroxila, mais uma hidroxila para cá, uma para cá. muitos grupos eletronegativos no entorno da molécula. Isso faz com que ela seja extremamente polar. Então, se ela é polar, ela se dissolve facilmente em água. E aí, vem o foco da questão. Se eu consigo perceber isso entre as moléculas, eu vou ler a questão. Olha o que ele fala. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Por quê? Se é hidrossolúvel, todo dia você passa no rim e esse rim vai levar com a água as vitaminas. Então, você vai perder uma quantidade de vitamina muito grande é o que acontece com a urina. Você, quando urina, todo o excesso de vitaminas e as vitaminas hidrossolúveis vão embora com ela, os íons em excesso. Então, se ela for lipossolúvel, ela não dissolve em água e fica no seu corpo. Então, é o que ele quer te mostrar na questão. Então, o que ele fala lá? Enquanto as vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência, a seguir, são apresentadas estruturas químicas de cinco vitaminas, necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária, então a interpretação. Por que eu preciso ter uma suplementação diária? Porque essa vitamina é hidrossolúvel e é eliminada diariamente do meu corpo. Então, se ela é hidrossolúvel, ela tem que ser uma vitamina com característica polar. Logo, com muitos grupos muito eletronegativos muito eletronegativos. E das vitaminas que eu tenho, observa que as cadeias, poucos grupos muito eletronegativos têm, exceto essa daqui. Então, a terceira vitamina que ele cita é a vitamina que tem o maior quantitativo de grupos muito eletronegativos e, portanto, a mais hidrossolúvel de todas. Então, com certeza, a três é aquela que você perde muita quantidade diariamente e tem que manter essa vitamina sendo reposta o tempo todo. Como a gente colocou. Eu estou não perdendo muito tempo nas resoluções porque eu estou explicando oralmente toda a questão e o detalhamento da matéria que eu acho que é muito mais importante para você. A resolução, o resumo que eu fiz para cada uma, quando o material subir, você dá uma olhada com carinho e analisa. Mas o mais importante para mim... Oi? O material já está disponível para download. Já está disponível para download o material que o nosso diretor está falando. Beleza pura. E aí você pega a resolução por escrito complementando o que eu estou falando. Mas o muito importante é as dicas que nós estamos dando essa semana, o direcionamento para entender o raciocínio de uma questão, a interpretação de enunciado e, principalmente, os principais assuntos que comumente caem com frequência no Enem. Isso é fundamental. Essa semana foi prodigiosa. Estamos todos aqui de parabéns pelo nosso trabalho, pelo trabalho de vocês de estar assistindo, focando isso. Espero que estejam anotando aí no rodapé das suas páginas todas essas dicas, todo esse direcionamento e pode pegar três, quatro provas do Enem e olhar que tudo isso está lá e repetidas vezes com exemplos bem próximos às vezes. Fique atento. isso é muito importante. Uma outra questão que envolve aquela coisa que eu falei da relação numérica. É uma questão de soluções envolvendo comparação. Olha como é que ele formula a ideia. Ele começou lá com o aspartame, que é um adoçante, e diz que o potencial é 200 vezes maior que o açúcar. Informação não muito útil por enquanto. Você vai ver que nem vai usar. Mas, às vezes, é importante anotar tudo que foi dado. depois ele começa a falar que você tem que usar em pequenas quantidades porque ele é muito mais doce. Então, quanto menos você usar, é bastante para manter adoçado aquele material. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente em refrigerantes diet, e tem um valor energético correspondente. agora sim começam informações comparativas. 4 calorias por grama. Falou em caloria, falou em energia. Então, cada 1 grama daquele adoçante equivale a estar ingerindo 4 calorias. Vamos para a próxima informação. É contraindicado para portadores de fenilcetonúria uma doença genética rara que provoca acúmulo da fenilalanina no organismo, que é um cancerígeno natural, causando o retardo mental e problemas de doenças realmente sérios. O IDA diz que você só pode, no máximo, tomar 40 miligramas do adoçante por quilo de corpo que você tenha. Então, provavelmente, ele vai inventar uma pessoa com um certo número de quilos e querer fazer uma análise desse adoçante que a pessoa está usando. Não vai dar outro. Uma pessoa de 70 quilos pode ingerir por dia uma quantidade em mols, cuidado que ele passou a coisa para mols, de aspartame de... Então, vamos analisar. Se ele me deu que o mol é 294 gramas, o que eu vou fazer? Se um quilo de gente pode ingerir 40 miligramas, 70 quilos vai ingerir X e vou achar qual a massa de aspartame que uma pessoa de 70 quilos vai ingerir. Se eu tenho a massa, eu passo para mol, porque se um mol do aspartame tem 294 gramas, essa massa que a pessoa pode ingerir terá X. Típico de Enem. E aquela questão da corrida foi de um ano, essa foi de outro ano e você vê que eles repetem situações, problemas, para ver se você está atento a fazer comparações. Isso é fundamental no jogo. Senta assim. Vamos lá. Se a pessoa tem um quilo e pode ingerir 40 miligramas, uma pessoa de 70 quilos ingere X. Calculei a massa de aspartame que a pessoa pode ingerir. Se o mol do aspartame é 294 gramas, esses 2,8 gramas que a pessoa pode ingerir equivale a Y. E aí, faz a regra de 3, faz o cálculo direto e acha o número de mols de aspartame que você pode ingerir no dia. Tranquilo, simples, cuidado e organiza a cabeça para fazer as comparações devidamente. Você com certeza vai chegar lá. Meu diretor, tudo tranquilo? Perguntas? Tranquilo, pessoal, hoje está... Está light? Essa é uma questão que envolve, por um lado, combustão. Eu puxei ela porque as reações de combustão na matriz de energia do Enem são questões que se repetiram durante quase todos os últimos anos. Mas ela envolve, além da questão da combustão, uma questão de concentração embutida. Ele diz que você pode ter um limite de solubilidade de 9 miligramas por litro a 20 graus Celsius que mantém uma disponibilidade de oxigênio razoável para a sustentação da vida. O texto bonito, aquela coisa toda. E ele cria, então, um chamado DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio. Aí ele começa a tentar complicar a tua vida. O que é DBO? Não sei, nem me interessa. Me interessa sacar a proporção do que eu vou trabalhar. mas ele vai explicar para você eu entender o que ele quer. Foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica, o que você joga de lixo, de material, no sistema hídrico, limitando a massa de oxigênio em miligramas necessária para a oxidação total do carbono orgânico, que é o carbono da matéria orgânica que você derrubou, em um litro de água. Aí ele manda para você a questão. Se você jogou 10 miligramas de açúcar, fórmula mínima dada, e massa molar da fórmula mínima 30 gramas, naquela água e são dissolvidos em um litro, então ele já botou em um litro, eu não vou me preocupar em alterar volume, qual é a quantidade de DBO que será aumentada? Então vamos lá. se eu pego o carboidrato e preciso digerir ele, queimar, oxidar, eu vou juntar sempre oxigênio e vou obter os óxidos daquela substância. Então eu vou ter que, como tem um carbono, eu vou gerar um CO2, uma água, mas a principal importância é ter previsto que pela quantidade de oxigênio presentes, cada uma quantidade da matéria orgânica precisa de uma quantidade do oxigênio. Como o mol foi dado do DBO é 30 gramas, massa do oxigênio 16, duas vezes 16, 32, eu posso comparativamente falando, deixar claro, estequiometricamente, que cada um mol ou 30 gramas da matéria orgânica precisa de um mol ou 32 gramas de oxigênio para ser totalmente consumido. Mas ele já diz que jogou isso por litro de água. Então eu tenho 30 gramas jogados em um litro de água e vou precisar de 32 gramas. Porém, ele afirma que a quantidade que ele jogou foi 10 miligramas multiplicando por 10 a menos 3 para passar para grama, 10 vezes 10 a menos 3 em gramas vai precisar de X de oxigênio. Quando você multiplica cruzado uma única regra de 3, você define que você vai precisar de 10,7 miligramas de oxigênio por cada litro de oxigênio guardando as devidas proporções e conversões. bem direto, mas questões que estão ligadas muito a essa questão de combustão, de transformação. E aí eu puxei uma segunda que fala o quê? Geralmente, o Enem compara lá 5 combustíveis, cada opção com combustível. E qual é o clássico do Enem? Pega lá 5 combustíveis e te pergunta se eu queimar a mesma quantidade dos 5, qual deles produz mais energia? Para uma mesma quantidade dos combustíveis, qual manda mais CO2 para a atmosfera? E para produzir uma mesma quantidade de CO2, qual eu gasto mais quantidade de combustível? Eles sempre, os últimos 5 anos, mostraram para a gente pelo menos 4 questões, incluindo DBO como combustão, que envolvia a queima de combustíveis. Nessa questão, que é deles, ele discute com você o seguinte, os combustíveis, principalmente os carboidratos, por terem base em carbono e hidrogênio, quando queimam, geram geralmente CO2 e água. E o CO2 é um tipo de poluente. Queira ou não queira, agrava o efeito estufo, altera a questão do aquecimento global, então, ele vai questionar você dos combustíveis apresentados, qual geraria o menor impacto ambiental? Qual produziria a menor proporção de substâncias como o CO2, por exemplo, que atuariam na infestação do ambiente? E, por outro lado, ele perguntou também qual desses combustíveis, quando queimado, produziria a maior quantidade de energia possível e, portanto, a maior potência para um carro, por exemplo? Então, eu vou buscar duas coisas na minha tabela. Existe algum combustível dos que ele informou que não tem carbono? Porque, se tiver carbono, vai dar CO2. Então, se todos tivessem carbono, eu procuraria aquele que tenha a menor quantidade de carbono e seria o próprio carvão. Porém, como tem o hidrogênio aqui embaixo, se a substância, o combustível, só tem hidrogênio, ele não gera CO2. Então, esse deve ser o combustível mais limpo de todos que estão aqui. Até porque, se você lembra bem, queimar é juntar oxigênio. E, quando você junta hidrogênio com oxigênio, vai dar água. Então, você não vai ter nenhum problema ambiental na queima do hidrogênio. Então, dos combustíveis que ele botou, como tem um sem carbono, essa é a melhor opção para o combustível mais limpo e de menor problemas ambientais. Mas, por outro lado, ele quer discutir com você, também, qual deles tem o maior potencial energético. Isso quer dizer qual deles gera por mol de combustível, e está tudo por mol, a maior quantidade de energia. Observa que, por mol, o octano é o que gera a maior quantidade de energia possível, 5.400 quilocalorias. Isso quer dizer que, quando ele te pergunta à frente, considerando a combustão completa de cada combustível citado na tabela, as melhores escolhas em relação ao rendimento energético, o que produz a maior energia, octano. porque ele gerou 5.400 e um pouquinho calorias. E o menor impacto ambiental, o que determinantemente não jogaria CO2 para a atmosfera, o hidrogênio. E se não tivesse hidrogênio? O que tivesse o menor número de átomos de carbono. Mas, como tinha o hidrogênio, octano e hidrogênio passa a ser a sua resposta. esse modelo de questão tem sido uma retórica de Enem há pelo menos 3 ou 4 anos consecutivos aí. Não deixa de dar uma olhadinha nisso, essa discussão de combustíveis e a matriz energética é muito importante na prova do Enem. Vamos lá. A combustão envolve, eu só expliquei para você aquilo que eu falei, vou pular essa para a gente ir para a próxima. a combustão envolve uma reação com o oxigênio e acaba gerando CO2, por isso intensifica o efeito estufa. E aí eu coloquei para você a questão da energia também, só o resumo do que a gente conversou, pegando os pontos mais importantes. Coloquei uma outra de cinética química. Cinética não é um assunto forte de Enem, mas eu gostei dessa questão, achei interessante porque ela envolve um aspecto biológico e é muito interessante aqueles fatores que nós estudamos que quem está acompanhando conosco diretamente, o que faz a reação se tornar mais rápida, o que faz uma reação se tornar mais lenta. A gente estudou que aqueles fatores determinantes, concentração, pressão, temperatura, superfície de contato, etc., todos quando aumentados aumentam a velocidade da reação. Quando diminuídos, diminuem a velocidade da reação. Então, por exemplo, se eu faço uma reação com temperatura mais elevada, o calor fornecido aumenta os choques intermoleculares e faz com que a minha reação seja mais rápida. Por isso, botar a maionese na geladeira diminui a velocidade da reação e faz com que ela dure mais tempo sem estragar. Então, Edson, quando você mastiga alimentos, qual é a função de mastigá-los de forma lenta, cortar com mais firmeza, diminuir o tamanho e com isso fazer um bolo alimentar onde o alimento está mais amassado e mais cortado. Quanto mais cortado, mais finamente divididos, maior será a superfície de contato. E qualquer reação com esse alimento agora tornará mais fácil fazer a sua digestão. e aí entra um aspecto biológico. Se na boca o alimento está sendo mastigado, ao mesmo tempo a saliva vai produzir a amilase salivar para ajudar a digestão na boca. Então, essa saliva envolvendo o alimento e esse alimento sendo dividido mais finamente faz com que a sua digestão seja muito melhor e o aproveitamento de substâncias muito maior. Então, ele vai focar com você a importância de mastigar o alimento de forma lenta para que você tenha uma maior superfície de contato, uma maior divisão do alimento e, simultaneamente, melhor atuação da amilase salivar. Aí ele pergunta a você, em função disso, os outros benefícios estão mais relacionados à cinética das reações que englobam o processo de digestão. A mastigação pode acelerar a digestão porque se você quebra o alimento e aumenta a superfície de contato, você faz com que o alimento seja melhor digerido e, portanto, melhor reagido. Porque proporciona um aumento com certeza da superfície de contato e com certeza da amilase salivar porque se demora mais na boca, dá tempo de produzir mais saliva fazendo com que o alimento consiga ser digerido com muito mais rapidez, com muito mais eficiência. Por isso, é importante essa questão que, a partir daí, não é mais dependente de você. Peristaltismo, digestão no estômago, aí o alimento chega lá e vai ser na proporção que chega. Mas, com certeza, aqui, você faz a diferença até para quando chegar lá o alimento mais finamente dividido for melhor atacado pelo suco gástrico e a segunda parte da digestão fica melhor feita. Então, a letra A, com certeza, é a melhor opção que você tem dentro dessa questão. Dez. Outra questão que é um tópico forte de prova atual. Deslocamento de equilíbrio. Seja o equilíbrio químico, seja o equilíbrio iônico. A grande diferença é que no equilíbrio químico, você vai ter normalmente moléculas em equilíbrio com moléculas e, por isso, concentração, pressão e temperatura são os fatores que você principalmente atua. Porém, quando o equilíbrio é iônico e ele apresenta íons na estrutura dele, em geral, ou você adiciona uma substância para que haja o efeito do íon comum e, se o íon é comum, a concentração daquele íon aumenta provocando um deslocamento no sentido oposto, ou, se aquele íon que você adiciona é oposto, ele consome o que você está lá e desloca no mesmo sentido do íon. Esse é o macete geral dos efeitos de íon comum. Mas, aqui, ele até não fez isso. Ele foi mais bonzinho. Ele diz para você o seguinte, analisando direto o foco, o esmalte dentário, ele está, sei lá, mineralizado. Se você atua com alguma coisa que desloque o equilíbrio no sentido para a direita, ocorre a desmineralização, a destruição do esmalte dentário e a fragilidade do dente. Se você deslocar esse equilíbrio para a esquerda, você provoca a mineralização e o aumento da concentração de esmalte dentário protegendo o seu dente. Então, ele espera, provavelmente, que você tenha uma ação ou atue sobre uma situação ou problema que vai deslocar para a esquerda ou para a direita. Sabendo que para a direita destrói o esmalte dentário e para a esquerda você melhora a concentração e a quantidade desse esmalte dentário. Então, ele vai discutir a questão. E aí, ele coloca-se que de acordo com o equilíbrio apresentado acima, a ingestão dos íons cálcio, opa, íon cálcio está desse lado. Se eu aumento a concentração de íon cálcio, aumentando a concentração de algo desse lado, eu desloco para lá. Eu vou, então, melhorar a mineralização do dente, que é o que ele fala aqui. Por quê? Porque quando você aumenta a concentração de uma substância, atuando sob o sistema com uma força, ele se desloca no sentido de compensar a ação dessa força. Sempre no sentido de compensar as perdas que passaram a acontecer. Então, é a própria definição do princípio de Le Chatelier. O interessante dessa questão é que, com certeza, se você mexeu na concentração, você altera o equilíbrio. Então, ah, está fora. Aumenta a rapidez da desmineralização, não porque ele diz que você melhora a mineralização. A interpretação é bom por isso, te ajuda a direcionar a resposta. Iguala a rapidez? Igualar significa entrar em equilíbrio. Se você desloca o equilíbrio, é porque uma das reações está acontecendo em maior velocidade. Então, necessariamente, você vai ter um deslocamento. Então, ele está focando conceitos. Dificulta os choques efetivos entre os íons? Não. se eu desloco o equilíbrio, eu faço uma das reações ser mais rápida. E se ela é mais rápida, aquela reação terá choques mais efetivos. Então, com certeza, não seria isso. E, finalmente, em um sistema em equilíbrio, a perturbação, a ação da força, a alteração do equilíbrio pela adição de um componente, muda a composição do sistema, alterando a fim de compensar a força que foi atuada. É o próprio conceito de deslocamento de equilíbrio do princípio de leixateria, que eu sugiro que você toque forte nesse capítulo, porque esse tópico vira e mexe está sendo cobrado e é muito importante no entendimento da matéria. Legal? com certeza a letra E é a tua resposta e pelas razões que a gente conversou aqui agora. E aí, uma questãozinha agora, focando mais no equilíbrio a questão do pH e do pOH. Guarda uma coisa importante. Para um bom aluno de química, mais do que guardar que o pH menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico, é enxergar isso em termos de concentração. Observa que ele dá a concentração de íons hidrogênios ou hidrogênio que pode ser representada por H3O+, das substâncias que eu tenho aqui. Guarda uma coisa importante. O 10 a menos 7 é a neutralidade em termos de concentração. Para quaisquer valores de hidrogênio ou H3O+, acima de 10 a menos 7, aquilo será sempre ácido. Quem é maior que 10 a menos 7? 10 a menos 5, menos 4, menos 3. Então, observa que 10 a menos 2, ácido, menos 6, ácido, menos 3, ácido, menos 8, básico, básico e básico. Então, aqui, só são valores maiores que 10 a menos 7 as três primeiras. Então, suco de limão, leite e vinagre são soluções ácidas. Álcool, sabão e carbonato são soluções básicas. Agora, eu vou para a questão, porque agora, eu sei que se a questão tanger algo ácido, a resposta está nas três primeiras substâncias. Se a questão discutir algo básico, a resposta está nas três últimas substâncias. Agora, uma coisa importante, independente da questão, não dá para misturar a estação. Então, eu não posso ter, por exemplo, limão e álcool, porque esse é ácido, e esse é básico. Limão e sabão, porque esse é ácido, e esse é básico. Começa a ficar esperto, porque uma boa análise de questão te leva, muitas vezes, a raciocinar o que é possível marcar ou o que não é possível marcar. Então, vamos ver a questão. Ele fala que uma dona de casa deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe. Ora, o cheiro de peixe é desagradável, e aí ele vai explicar para você. O cheiro é forte e desagradável, porém, sabe-se que esse cheiro é devido às aminas e que são compostos que se comportam como bases. Então, espera aí. Se o cheiro é característico de um composto básico, como eliminá-lo? Neutralizando. E como eu neutralizo algo básico? Adicionando algo ácido. Então, ele vai buscar na resposta a opção que tenha substâncias ácidas. É isso que ele está buscando. Então, quando eu focar essa questão, tenta entender que é sempre o contaponto. Se ele dá algo ácido, eu quero básico. Se ele dá básico, eu quero ácido. Como o enunciado construiu a questão em cima de um cheiro de característica básica, eu vou jogar algo que é ácido. então, eu só posso optar por uma questão que tenha as três primeiras substâncias. Álcool, sabão, impossível. Limão e álcool, o álcool está fora. Limão e vinagre, os dois são ácidos, está dentro. Limão, leite, legal, sabão está fora. Sabão ou carbonato, fora. Então, a única que tem, embora seja já marcada, só substâncias de caráter ácido, são justamente o limão e o vinagre. Então, você vai ver que a característica da prova deles é essa interpretação. Agora, eu não precisava ir para pH, para nada disso. É o entendimento de que, se dá hidrogênio, qualquer valor acima de 10 a menos 7 é ácido. Qualquer valor abaixo de 10 a menos 7 é básico. É isso que faz a diferença quando um bom aluno analisa. Não tem que transformar nada. Tem que trabalhar na linha da construção da questão, o que facilita muito para a tua vida. Outra questãozinha que vai envolver justamente agora o processo de oxirredução, agente oxidante e redutor. Lembra que o elemento que oxida perde elétrons, aumenta o nox e causa a redução sendo chamado de redutor. o elemento que reduz ganha elétrons, diminui o nox e ocasiona a oxidação, sendo chamado de oxidante. É muito importante você lembrar que oxidação e redução é o processo que você sofre. Redutor e oxidante é o que você causa. e guarda essa frase, você sempre causa o processo contrário ao que você sofre. Então, se você quer oxidar, tem que fazer o outro reduzir. Então, você é o agente da redução do outro. Se você reduz, você tem que fazer o outro oxidar. Então, você é o agente da oxidação do outro. E ele foi muito sem vergonha na questão. meteu uma questão onde, quando você calcula o nox, você vai ver que o próprio cloro oxida e reduz. Como substância simples, o nox dele é zero. Em compostos que não têm oxigênio, ele é menos um. E aqui, menos dois com mais um, menos um. Para dar zero, ele é mais um. Então, aqui ele sai de zero para menos um, reduzindo, e de zero para mais um, oxidando. Sendo assim, se ele reduz, ele é o oxidante. Se ele oxida, ele é o redutor. Então, ele funciona como os dois. Por isso, a opção escolhida é aquela que determina que ele é tanto agente oxidante quanto agente redutor naquele processo. Beleza? Veja que a gente está fazendo uma aula bem diversificada para você, atuando em quase todas as direções que o Enem repetiu por dois ou três anos, pelo menos, os assuntos. Isso é importante focar. Eletroquímica. Dos cinco últimos anos, quatro questões, em média. Por que eletroquímica é importante? Não aquela coisa de DDP, catodo, anodo, que é muito tradicional, mas perguntas inteligentes. E ele vai abordar uma coisa muito interessante. Ele diz que a lata das latinhas de refrigerante é de alumínio. Legal. Mas o anel é de magnésio. Por quê? Evitar a oxidação da lata. É o que nós chamamos de metal de sacrifício. Aquele amiguinho que dá no lugar do outro. Que dá a preferência em dar ou oxidar para proteger o outro da oxidação. Porque se não, imagina, você bota um transatlântico no oceano, que é ferro, ele vai enferrujar e abrir um buraco em poucos meses. Mas o que você faz? Prega de seis em seis metros uma placa de zinco e o zinco oxida, fazendo o ferro se manter reduzido. Então o zinco é que vai ter crateras, o ferro não. De seis em seis meses você destrava aquela placa e bota outra. Então, o elemento chamado metal de sacrifício é aquele que protege o elemento que você não quer que oxide. Então, Edson, quem eu devo escolher? Guarda bem isso. Você deve escolher o metal que tenha um potencial de oxidação maior ou um potencial de redução menor do que o elemento que você quer proteger. a questão é latinha de alumínio. Então você quer proteger o alumínio da oxidação. Mas ele deu potenciais de redução. Como eu disse, se dado potenciais de redução, escolha o que tem potencial menor do que o elemento a ser protegido. Quais elementos dessa lista tem potenciais menores que do alumínio? Menor que menos 1.66 são esses três de cima. Então, lítio, potássio e magnésio servem para proteger o alumínio. Olha a dica. Quando ele falou que o anel era de magnésio, já deu para notar que se é o magnésio que protege o alumínio, o potencial dele é menor. Olha a dica. Então, serviria também qualquer outro que também tivesse um potencial menor. Sendo assim, lítio e potássio servem para essa finalidade. Ele quer justamente que você marque a opção que diga quem são um ou outro metais que poderiam ter a mesma função do magnésio. Então, aquela que falar sobre o lítio e o potássio será a sua resposta padrão. Por quê? Repetindo, metal de sacrifício é aquele cujo potencial de redução é menor ou de oxidação maior do que o do elemento a ser produzido. Ok? Meu diretor, como é que estamos? Tudo tranquilo. Hoje fizemos sem intervalo e direto. Direto, sem tirar. Exatamente. Com certeza. Em cima é direto. Ficamos por aqui hoje. Vou ficar por aqui. na próxima aula vamos nos encontrar. Provavelmente a gente pode até continuar com uma segunda opção de fazer uma aulinha desse tipo que foi muito legal hoje. Talvez a gente complete essa aulinha dando uma aulinha de exercícios legais em cima da segunda parte do Raio X Enem. E aí a gente volta na nossa semana que vem provável discutindo mais algumas questões bem interessantes para você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Pro Enem A preparação que vai além do Raio X Enem